Bendy, eu acredito que coisas sexuais são mais gostosas quando a gente compreende a outra pessoa. Mas é difícil entender o que os outros sentem, não é? Então comece observando atentamente a mão. Qual o comprimento dos dedos? A palma está gelada? Ou está quente? E qual o formato da orelha? Alguém já mordeu o seu dedo? Mordeu? Lembre-se disso. Mesmo que você não enxergue, saberá que sou eu pela força com que estou te mordendo. Lembre-se bem disso.